A Y3 pra mim é uma marca que tu olha e não... Eu paro e olho e falo assim, como é que o cara pensou nisso? Uma coisa que eu falo, cara, e todo mundo no início... Ainda falam assim, eles dizem que a gente é a Fear of God do Brasil, né? A Essence. A Essence surgiu antes da Essence. Ela nasceu antes da Essence. Eu fiz a marca, deu, sei lá, uns oito meses, surgiu a Essence. E a galera, como a Essence é do George Lorenzo e a Fear of God é muito grande, óbvio que vão falar que a gente surgiu depois o nome. Então já tá claro, agora vocês já entenderam. Eu sempre gosto de falar sobre isso. A Fear of God é uma inspiração, é uma marca muito foda. O George Lorenzo é um cara muito foda no que ele faz. Ele tem essa identidade minimalista. E eu falo que a marca Essence é minimalista porque eu sempre tive que viver com muito pouco. Eu tive que sobreviver com muito pouco. Então eu gosto que as minhas peças tenham pouca coisa. Legal. Sejam mais clean. Esse dia a gente fez uma live e um moleque perguntou, ah, você nunca pensasse fazer uma coleção com bastante estampa? Falei, hoje eu não penso sobre. Não tenho vontade, mas quem sabe futuramente. A Fear of God é uma marca que inspira. A Hood é uma marca que inspira. E hoje, sem palavras. Tem algumas marcas que a gente curte muito, que eu estou sempre acompanhando, a Casa Blanca. Gosto muito da Casa Blanca. É uma outra pegada. Não é uma que eu tiro referência, mas eu gosto de estar vendo, acompanhando. Tem muitas marcas pequenas também, né? Também, principalmente marcas londrinas, que são referência para a gente. Então, mas, e nacional, mano, eu admiro demais. Nunca consegui tocar no produto deles, nunca consegui ver pessoalmente. Até falei para o Felipe ontem que eu quero dar um pulo lá. Não conheço, que eu curto muito a Pace. Eu admiro demais a marca, a estratégia deles, o posicionamento deles. Um amigo meu consome o produto deles, mas eu nunca consegui ver pessoalmente. Acho muito foda. Muito, muito, muito foda mesmo, assim. A identidade deles, eles prezam muito pelo oriental, que eu acho que o moleque é, né? Não conheço, não sei quem é. E é uma referência para mim, com certeza. Com certeza. Já foi citada mais de uma vez aqui no podcast, e eu a marca admiro bastante, e já fui convidado também, e vai colar em breve para trocar essa ideia aqui. Pô, legal, cara. É bom saber, tipo, que tem as marcas que inspiram, saber de onde vem essa inspiração, as referências, né? E com relação a alguma história, porque tu estava falando nos bastidores, uma história que eu achei interessante, mas se tiver alguma história com relação a cliente, assim, sei lá, algo inusitado, algo engraçado aconteceu? Conta uma história relacionada a cliente. Ah, teve aquela do gurizão que ligou dentro do avião. Ah, a gente lançou a coleção Alabama, né? A gente lançou a coleção Alabama, foi o nosso primeiro lançamento com o Felipe no marketing, e ia fazer uma, vamos fazer a live e tal. E aí nós estávamos lançando, abrimos o site, a gente não esperava, não. Abrimos o site, deu um minuto, o site caiu, assim. Pico de acesso. Caiu o site. E aí todos os clientes em desespero e tal, eu falei, cara, o que está acontecendo, né, mano? Primeiro lançamento, cara, a gente, pô, nervoso. Nunca tinha feito isso no lançamento, assim, pô. E aí o moleque liga dentro do avião, mano. De dentro do avião, fala, mano, preciso comprar aquele conjunto vinho, pelo amor de Deus, o meu avô vai decolar, eu vou perder, não sei o quê. A gente, cara, travou o site. E o cara, cara, pelo amor de Deus, separou pra mim, a gente não consegue separar peça, a gente não separa peça, tem pouca, não sei o quê. E o cara, assim, eufórico, assim. E aí travou o site, a gente ficou três dias pra resolver sem venda, zero venda. Zero venda. Nós estávamos num servidor que nós derrubamos o nosso site, nosso servidor tinha mais sites, derrubamos os outros sites também. Tipo, causamos uma... Pô, foi bem apreensível. Uma pane, é. E aí o moleque ligou depois, emocionado, dizendo que não tinha conseguido comprar, mano. Que da hora. E eu falei, cara, é só isso, mano. Olha só aqui, onde a gente... Foi na coleção Alabama, né, em 2021. Falei, cara, onde a gente chegou? E essa foi uma história que a gente sempre comenta, né, do moleque do avião. Mas foi um momento tenso, cara. O lançamento, a gente, pô, apreensível, né? Primeiro lançamento de inverno da marca. Fizemos um investimento em anúncio, em coleção. Cara, caiu o site. Imagina aí, ligando, tentando resolver tudo e nada. Quarenta e oito horas, setenta e duas para o site voltar. Caramba. E aí, quando voltou, deu um pico de faturamento igual ao lançamento. Eu tive que tirar o site do... É que eu fiz o site, né? Shopify? Não. O nosso é WordPress. O e-commerce. Eu fiz o site, inclusive, eu fiz o novo agora também. É, eu fiz o site e aí... Tipo... Só não faz o tráfego, então, né? Faz tudo, né? É, não, só não faz o tráfego. Odeio o tráfego. E aí, eu tive que tirar do nosso servidor e subir para o da Amazon. E aprender a fazer isso, né? O nosso site hoje está animal, velho. A gente até teve um problema com uma empresa que ia fazer um site para a gente e deu o maior rolo. Estamos até na justiça. E daí, o Mauro pegou. Cara, então eu vou fazer esse site aqui. E, cara, fez um site que, meu Deus do céu, de mil a zero que os caras iam fazer. Tipo, ele pega lá e vai prendendo e faz. E, cara, entra lá para tu ver depois. O nosso site hoje... O nosso site hoje é o site do que eu tinha um sonho de ter. Que legal. E eu olho para ele, assim, é uma obra de arte para mim, né? Porque, claro, é igual o... Sabe, tu olha assim, cara, que foda. Eu amo o nosso site.